Música Música Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Música 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 Não sei de nada, que eu aqui estava, contando este tempo Eu te fui, que me deixe de morrer 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 Você me procurava, que eu aqui estava, contando este tempo Amém. 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 Amém.